Oi gente, tudo bem com vocês? Olha aqui quem tá de volta, a Fernanda, pra esclarecer todas as dúvidas que a gente tem, porque são muitas, mas são muitas dúvidas. Então, o que a gente vai falar hoje sobre visto de trabalho? A Fernanda, ela é agente de migração, né, e você ajuda nesse processo, é isso? Isso, exatamente. Eu ajudo desde a parte de planejamento de migração e também com validação da profissão, como a gente falou antes, ou com aplicação do visto, ajuda do início ao fim. São, é muito, é uma questão bem burocrática, né, tem bastante coisa pra fazer dentro desse processo, então você vai fazendo a intermediação desse processo, é isso? Isso, exatamente. Eu ajudo vocês a fazerem o planejamento inicial, pra encontrar qual ocupação que mais fecha de acordo com a experiência de vocês, com o currículo e tudo mais, e depois aí, partindo pra uma validação da profissão, ou pra aplicação do visto, além da parte burocrática, né, eu faço todo o acompanhamento, sou junto ao departamento de migração e tudo mais. Então, você que tá aí no Brasil e quer vir pra Austrália e quer já vir trabalhando, né, já vir com tudo certinho, hoje a gente vai falar sobre visto de trabalho. A gente já fez alguns vídeos juntas, né, Fernanda? Isso. Sobre alguns vistos, é, eu vou deixar os vídeos aqui pra vocês, aqui em cima no card, pra vocês darem uma olhadinha. É, então vamos começar esse vídeo falando sobre o Skilled Visa, que a gente já falou nos outros dois vídeos, que é um visto de trabalho, né, de habilidades. Isso. O Skilled, ele é classificado como um visto de residência, né, mas é o principal, digamos, visto pra quem quer trabalhar, né, aqui na Austrália. Ele é um visto que funciona por profissão, né, é preciso ter uma profissão em demanda na lista aqui na Austrália. Que vocês podem dar uma olhadinha, a gente já falou dessa lista em demanda. Isso. Então, partindo dessa lista, isso é a primeira coisa, precisa ter uma profissão na lista. Se a sua profissão não tá nessa lista em demanda aqui na Austrália, infelizmente pra esse tipo de visto, não é possível continuar com esse processo, tá, porque é só mesmo porque a Austrália tá precisando no momento. Então, o primeiro passo é ver se a profissão tá na lista e aí já correr pra parte burocrática mesmo pra poder aplicar o visto, né? Isso, exatamente. Viu que tem a profissão ali na lista, você precisa reconhecer essa profissão aqui na Austrália. Isso é bem importante. Então, ah, tá, porque até então você tem um diploma no Brasil, no Brasil tá tudo certo, mas pra Austrália você precisa reconhecer na Austrália. Isso, exatamente. Existem órgãos específicos aqui na Austrália que fazem isso. Ah, isso não é parte do departamento de imigração, são outros órgãos que fazem essa avaliação. Então, você vai juntar todos os documentos ali da sua faculdade, da sua universidade. Isso. E procurar o órgão que valida o teu diploma aqui na Austrália. Tá. E é tranquilo de validar o diploma? Depende. Depende. É, depende. Assim, quem tem um caso muito redondinho, formado em sistemas de informação, com anos de experiência na área, depois de formado, né, então esse é um caso que a gente diz que é um caso mais fácil, né? Ah, mas pra validar o diploma você também tem que provar que você tem tempo de mercado, tempo de trabalho? Isso vai depender da profissão, tá? A maioria das profissões, sim, vão exigir que o aplicante tenha pelo menos um ano de experiência na área. Depende de cada profissão. Algumas profissões, como engenharia, por exemplo, é um pouquinho diferente. Medicina, né? É, medicina, área da saúde, a validação é um pouco mais complicada, porque é preciso de registro, então é preciso passar por uma série de provas aqui na Austrália pra poder validar essas profissões da área da saúde. Um pouquinho mais burocrático, um pouquinho mais longo o processo de validação. É importante provar que vocês têm experiência profissional naquela ocupação, tá? Por exemplo, acho que, de novo, a área de TI é um bom exemplo, né? Porque em TI, muita gente começa, enfim, começa como testador, passa pro programador, passa pra analista, então é importante escolher o que eu sou, o que eu quero validar. Eu quero validar a ocupação de programador, então é preciso comprovar a experiência de programação. Então, aquela experiência como testador, de repente, não vai ser aceita pra fazer a validação dessa ocupação. Então, é importante experiência profissional naquela ocupação que você quer validar. E aí, por isso é importante ter um agente de imigração pra te ajudar a avaliar o que que é uma maior demanda, o que você teria um maior sucesso pra poder seguir. Isso, porque existem algumas variações, como a gente já comentou também nos outros vídeos, né? Existem as listas de longo e curto prazo, existe a demanda dos estados, né? Algumas profissões têm em qualquer estado, outras têm em um ou dois. Então, essa análise ajuda a otimizar as chances. Isso é bem importante. É, bem importante. Mesmo porque eu acho que, é assim, a gente vê a lista e fala, ah, minha profissão tá lá, vou escolher um, não é o minha mãe mandou. Eu acho que é muito importante, talvez, conversar com o profissional, porque ele consegue avaliar como que tá ali aquela lista. Ah, tá, mas essa profissão, ela já tá na lista há tanto tempo. É uma profissão que ela é estável, ou uma profissão instável, né? Acho que isso é importante também, né? Isso. Ou tô viajando na maionese. Não, não, não. Não, não tá viajando na maionese. Isso existe mesmo, né? Então, o governo faz uma análise anual dessa lista, né? Ele vai, ele pode mexer, não tirar da lista, mas as profissões podem transitar entre as listas, pode sair de longo prazo, vibra de curto prazo, ou vice-versa. Podem sair da lista completamente. Então, é interessante porque a gente, como a gente trabalha com isso, a gente tá mais por dentro, né? Sim. Do que que tá acontecendo, né? A gente tá sentindo mais como que o departamento tá se comportando com as listas. E tem aquelas ocupações que tão aí já há bastante tempo, e que a gente sabe também que continuam sempre em demanda, já são mais fáceis, digamos assim, né? E quais são os outros critérios que precisam pra aplicar pra esse visto? Além de tempo, obviamente, formado na área, tempo de profissão, e que mais que a gente precisa? Então, pro visto de skill, a gente já tinha comentado no outro vídeo que esse visto funciona por pontuação, né? Então, é preciso atingir um mínimo, uma pontuação mínima. Hoje, pra vocês terem uma ideia, esse é um mínimo de 65 pontos, tá? Então, a gente precisa fazer um cálculo pra saber se você atinge esses 65 pontos. Então, é preciso se formar, ter uma formação, isso vai variar de acordo com a ocupação de vocês. Vamos continuar usando o exemplo de TI, né? Então, o TI vai exigir um bacharel, né? Uma graduação aí no Brasil. Então, isso, além de que vocês vão usar pra validar a ocupação, vocês vão usar pra ganhar pontos nesse cálculo de pontuação aí. Então, já tem aí a formação. Outra coisa importante, quanto tempo de experiência vocês têm na área? Então, vale tanto pra quem tá aqui na Austrália, tanto pra quem tá no Brasil, né? Experiência em qualquer lugar, não precisa ser só aqui na Austrália. Vocês vão ganhar pontos por experiência na Austrália, sim, mas vocês vão ganhar pontos por experiência em qualquer outro lugar do mundo, pra quem mora fora, pra quem mora no Brasil, e tem experiência naquela área, tá? Isso é um outro quesito. Nível de inglês, muito importante. Existe um nível mínimo que o aplicante precisa ter, tá? Existem algumas provas que são aceitas aqui, mas como o IOTS é uma das mais comuns, a gente acaba sempre dando exemplo do IOTS. Então, pra quem já tem uma ideia de como funciona o IOTS, é preciso atingir pelo menos seis em cada banda do IOTS, pra poder ser elegível pra entrar nesse visto. Ah, tá, essa é a pontuação mínima. Mínimo, tá? Menos que isso, a gente não vai conseguir entrar com esse pedido. Mas os seis são pra qualquer profissão? Qualquer profissão. Isso é uma exigência do visto. Então, tendo esse mínimo, ok, podemos continuar. Não tendo esse mínimo, aí tem que se dar um pouquinho mais. É, tá. E tentar atingir esses seis. E você pode fazer a prova quantas vezes você quiser também. Pode fazer a prova quantas vezes quiser. Legal, quantas vezes quiser. Bom, o seis é o mínimo e o máximo, né, o máximo é a nota daquele e daquele teste. Mas se você tirar um sete, por exemplo, aí você já aumenta a sua pontuação. Já aumenta a pontuação, ótimo. Então, isso é... Então, se você tem mais tempo de experiência, também se aumenta a pontuação. Isso. Tudo, assim, idade. São faixas. De tanto a tantos anos, por exemplo, a melhor idade que a gente fala pra aplicar, de 25 a 32 anos. É o maior número de pontos que você ganha. 30 pontos. Então, estamos falando de 30. E dentro de 65 é bastante coisa. Inglês, também, mesma coisa. Quanto maior seu nível de inglês, mais pontos você ganha. Quanto mais experiência profissional, mais pontos você ganha. Quanto mais alta sua qualificação, mais pontos você ganha. Então, digamos assim, se a pessoa não tem um... Por exemplo, o inglês... Tirou aquele inglês 6, que é o que ela precisa pra entrar. Conseguiu 6, ela consegue equilibrar nas outras, na questão de idade, na questão de experiência profissional, pra ir aumentando a pontuação. É isso? Isso, exatamente. Exatamente. E tem ainda outros requerimentos, outros quesitos que a gente pode conseguir pontuação dentro dessa análise. Então, por exemplo, quem tá aqui na Austrália, quem estudou 2 anos, aqui na Austrália, pode conseguir um pontinho extra aí... Mas não é inglês, né? O curso técnico. Não, pode ser inglês. Tem que ser um outro tipo de curso, né? Os certificados, diplomas, graduação, quem fez um mestrado... Então, tem algumas opções aí, mas infelizmente o inglês não. Quem vem 2 anos e fica estudando só inglês aqui... Não vai ajudar. Esses pontinhos aí não vão ajudar muito. E aí, por exemplo, digamos assim, eu vim pra Austrália, fiz inglês, e aí depois parti pra um curso técnico e consegui fazer os 2 anos de curso técnico. Tem que ser na área que eu tô aplicando ou pode ser uma coisa diferente ou não? Não. Pra ganhar esses 5 pontos não precisa. Precisa cumprir alguns requerimentos pra ganhar esses 5 pontinhos, mas não precisa ser exatamente naquela área que você tá aplicando. Ajuda. Ajuda, exatamente. Legal. Então, tem alguns outros pontos, por exemplo, digamos que tu tá aplicando pra vir com teu marido e vocês dois têm uma profissão que tá na lista. Então, independente de quem for o aplicante principal, o segundo aplicante ou o dependente pode ajudar esse aplicante principal com alguns pontinhos também. Ah, ótimo! Então, isso também pode ajudar. E assim, basicamente é isso. Os critérios principais aí, idade, inglês, qualificação, experiência profissional, mas tem esses outros pontinhos aí que a gente pode ajudar vocês a ver o que que é. Tá. E ajuda bastante nesse cálculo. Qualquer pontinho, até 5 pontos, vale. Exatamente. Então, o processo, Fernanda, como que é esse processo? Bom, resumidamente. Porque é longo. Basicamente, três etapas. Quando você tem a sua qualificação reconhecida, já fez seu teste de inglês e tá com tudo pronto pra aplicar, a gente vai fazer uma expressão de interesse pro departamento de imigração. Então, isso vai dizer, eu sou a Fernanda, eu quero aplicar pro visto nessa ocupação. E aí, você vai entrar lá e colocar alguns dados, né? E o departamento de imigração vai avaliar e mandar um convite. Então, quando você entra com... Desculpa, você entra com alguma documentação, né? Não nesse primeiro momento. É só mostrar interesse. Isso, exatamente. Não tem taxa também do departamento, você faz essa expressão de interesse e ainda não precisa pagar nada. É só colocar o interesse. E aí, mas é importante dizer que mesmo que não tenha que enviar nenhuma documentação, coloca tudo certinho as informações, né? Por exemplo, ai, eu ainda não fiz o IELTS, mas eu sei que eu vou tirar sete. Não é muito comum acontecer. Faz o IELTS primeiro, né? Porque o que acontece? Se você recebe esse convite do departamento, você tem até 60 dias pra entrar com essa aplicação mesmo. E aí, você precisa ter a documentação pra comprovar o que você colocou. Aí, quando receber o convite do departamento, é o momento de aplicar pro visto realmente. Aí que você tá aplicando pro visto. Antes ainda era só uma preparação. E aí, então, com documentação e tudo mais, você vai fazer a aplicação. E aí é só aguardar a resposta do departamento, tá? E aí eu posso aplicar tanto do Brasil quanto aqui. Tanto do Brasil quanto daqui. Tem muita gente que fala assim, ah, eu vou pra Austrália, mas não quero voltar mais. Mas não tem nenhum planejamento. Exatamente. Então você chega aqui e vai fazendo coisas que às vezes não vai te agregar pra uma aplicação de residência futura, ou uns que eu fiz. Exato, exato. E acaba gerando uma frustração muitas vezes nas pessoas, porque a Austrália não era tudo isso que eu pensava. Então é interessante pelo menos ter uma ideia do que vai encontrar quando chega aqui e do que precisa fazer pra atingir um objetivo, seja ele qual for. Seja de residência, ou ah, quero só passar um tempo primeiro. Então é legal até pra alinhar expectativas, né? Também acho que é importante. E cada caso é um caso, né? Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. É importante avaliar o seu caso. Fazer uma análise do seu caso. Porque muita gente conversa com um amigo que já veio, que tentou. E aí o amigo fala que é difícil, aí a pessoa fala assim, ah, vai ser difícil também, nem vou, ou ao contrário, fala que é fácil, mas pra você tem uma etapa diferente que não tinha na outra pessoa. Exatamente. Então é muito, é muito personalizado. Cada caso é um caso mesmo. E o que a gente fala, né? Todo mundo é agente de imigração. Então, conselho tem bastante aí. Mas se você tem a vontade, se é uma coisa que tá na sua cabeça aí, é legal falar com alguém que já tem mais experiência no assunto. E eu acho que assim, dá pra conversar com você, não quando a pessoa já tiver, ah, eu vou pra Australia. Ela já pode fazer isso antes pra ela ter uma ideia. Com certeza. Tipo, uma consulta, por exemplo. Isso. Conversar. Isso, exatamente. Pra ver quais são as chances. É, é bem importante isso, né? Na verdade... Que foi o que eu disse. É. Então, na verdade, até talvez mais importante, né? Esse planejamento inicial. Faça uma consulta, entra em contato comigo, a gente vai marcar uma hora pra conversar, pra quem tá aí no Brasil. A gente faz consulta via Skype, WhatsApp, telefone. E aí você pode entender, você pode se programar, né? Já dá pra ter uma ideia de pra quando vai ser essa aplicação. Ou pra quem ainda não sabe se quer aplicar com visto. A gente fala sobre curso, a gente monta um planejamento. Bom, gente, eu queria agradecer a Fernanda de novo, que tá aqui com a gente, de parceira, esclarecendo as nossas dúvidas. Legal. Então é isso, gente. Obrigada por assistir. Curte o vídeo. Se você gostou, compartilha com os amigos que estão pensando em morar fora e em migrar, né? E é isso. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Obrigada. Vou deixar os contatos da Fernanda aqui, pra você entrar em contato com ela. E é o que eu falei. Se você falar que assistiu aqui o vídeo, aqui no Brucarine, você vai ter uma condição especial. Isso. Super especial. Super especial. Só pra quem assiste o canal. Tchau.